Em um sistema de coordenadas cartesianas no plano, considere os pontos O00, A80. A equação do conjunto de pontos PXY desse plano, sabendo que a distância OP é o triplo da distância de PA. É uma... Meu Deus! O que ele falou aqui? A distância de OP é igual ao triplo de PA. Aí você pode botar o traço, tanto faz. Como é que eu acho distância entre dois pontos? Olha para cá. Eu tenho o ponto A, XI, X1, Y1, e tenho o ponto B, X2, Y2. Para achar a distância de A a B, eu faço raiz quadrada de X2 menos X1 ao quadrado, mais Y2 menos Y1 ao quadrado. Essa é a distância entre dois pontos. Beleza? É assim que eu vou fazer. Distância de A a P. Distância de entre dois pontos. Você pega a raiz quadrada de um... X de um menos o X do outro ao quadrado, mais o Y de um menos o Y do outro ao quadrado. É isso que você tem que fazer. Está bom? Agora, o que eu vou fazer? OP. Vou botar aqui do ladinho para você entender. Quem é o ponto O? 0, 0. Vou botar um traço para diferenciar o O do 0. Quem é o ponto A? 8 e 0. Quem é o ponto P? X e Y. Show de bola? Vem comigo. 0, trauma. Agora, ele quer A. Como é que vai ficar a distância OP? Eu vou pegar a raiz quadrada do X de um... X menos zero ao quadrado, mais Y menos zero ao quadrado. Por quê? A distância entre dois pontos sempre é igual ao quê? A diferença do X desse cara ao quadrado, mais a diferença do Y. ou seja, o X aqui menos zero, Y menos zero. Tudo bem? Esse é OP. Igual a três vezes a raiz quadrada... Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só com PA. Quem é o X? X e 8, não é? É X mesmo e 8. Então, vai ficar X menos 8 ao quadrado, mais Y menos zero ao quadrado. Y menos zero ao quadrado. Acabou. Agora, é fazer conta, filhão. Vamos lá. O que você faz aqui? Eleva os dois lados ao quadrado para poder sumir quem? Para poder sumir essa bagaça aí. Eu vou deixar só a tela. Leva os dois lados ao quadrado. Por que isso? Quando você eleva os dois lados ao quadrado, você vem aqui e vai embora a raiz. Só que, olha só, muito cuidado. Esse dois vai elevar o três e depois ele vem e corta. X menos zero ao quadrado dá X. Então, aqui vai ficar X ao quadrado mais Y ao quadrado. Por quê? X menos zero é X. Quando eu elevar o quadrado, fica X ao quadrado. Igual. Três ao quadrado é nove vezes essa raiz que sai e fica... Como é que eu faço? Produto notável. X menos oito ao quadrado é A menos B ao quadrado. Como é que é A menos B ao quadrado? O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar X ao quadrado menos dois vezes oito vezes X mais oito ao quadrado. Então, é X ao quadrado menos 16X mais 64. Tudo bem? Então, vai ficar X ao quadrado menos 16X mais 64 mais o Y ao quadrado. Por quê? Y menos zero dá Y. Y ao quadrado. Agora, esse nove vai distribuir aqui com todo mundo. Pluf, 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 distribui, né? Então, vai ficar com uma brincadeira. X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a 9X ao quadrado menos... Quanto dá? 16 vezes 9. Galera, 16 vezes 9. Isso daí dá 144X. quanto dá 9 vezes 64. Galera, 9 vezes 64, meu anjo. Isso daí vai dar 5, 7,6. 9 vezes Y dá 9Y ao quadrado. Está aí. Bora lá? Vamos seguir aqui o fluxo. Segue o fluxo, meu irmão. Nada me abala. Deixa eu esperar aqui a brincadeira que está salvando o negócio. Agora, o que eu vou fazer, galera? O que eu vou fazer malandramente? Para não ficar trocando muito de sinal, eu vou jogar o X ao quadrado para cá e o Y ao quadrado para cá. Isso vai ficar igual a zero, porque eu tenho que botar esse igual a zero. Então, vai ficar... Vou devagar, hein? 9X ao quadrado menos X ao quadrado mais 9Y ao quadrado menos Y ao quadrado menos 144X mais 5, 7,6 isso tudo igual a zero. Porque ficaria zero igual aquilo tudo. Dá no mesmo. Então, vai ficar 9X ao quadrado menos X ao quadrado. Isso é 8X ao quadrado. 9Y ao quadrado mais 8 menos 1Y ao quadrado. 8Y ao quadrado menos 144X mais 5, 7,6 igual a zero. Olha que lindo. Deixa eu apagar isso aqui. Olha que coisa linda. Agora, malandramente, o que você faz? Divide geral aqui por 8, porque você precisa chegar a X ao quadrado e Y ao quadrado. Aqui vai ficar X ao quadrado mais Y ao quadrado, dividindo por 8. 144 divididos por 8 vai dar 18 menos 18X, menos 18X. 5, 7,6 dividido por 8 dá 72 mais 72 igual a zero. Beleza? Aí, pelas respostas, ele fala circunferência de 109, elipse, hipérbole, parábole, reta que... Isso daí, galera, X ao quadrado mais Y ao quadrado menos 18X mais 72 é uma circunferência. Está bom? E, para você achar o centro da circunferência, tem bisu. Pega o bisu. sempre que você for achar o centro da circunferência, você vai pegar os termos que estão com X e Y. Aqui está com X, o que está só com Y. Só com X e só com Y. Não é X ao quadrado nem Y ao quadrado. Só com X e só com Y. E vai dividir por menos 2. Já cai. Esse é o bisu. Presta atenção. Sempre você vai pegar esse cara e dividir por menos 2. menos 18X dividido por menos 2. Isso daí vai dar 9. Tem o cara aqui, por exemplo, o termo com Y seria isso aqui. Seria, por exemplo, se fosse assim, menos 18X menos, sei lá, 6X. 6Y. Esse seria o termo com Y. Tem o termo com Y aqui? Não. Então, isso daí vai dar zero. O centro é 9, 0. Acabou. Quando não tiver, o centro está no zero. Então, já está matando na letra A. 9, 0. Para achar o raio, é muito simples. O raio você sempre vai fazer. Pega o bisu. Estou continuando o bisu. O raio é a raiz quadrada das coordenadas do centro aqui ao quadrado. 9 ao quadrado mais 0 ao quadrado. e aí você pega esse termo que está sozinho aqui e troca o sinal e coloca aqui. Troca o sinal dele e coloca aqui. Menos 72. Acabou. Esse é o bisu. Zero trauma. Então, vai ficar 9 ao quadrado é 81 menos 72. 81 menos 72 dá 9. Então, o raio é 3. Morreu. Esse é o raio. Acabou. O raio é 3. Qual é o meu gabarito? Letra A. O raio é 3. O raio é 3. Obrigado.